Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like, que compartilham os conteúdos e que também deixam suas perguntas ou dúvidas. Hoje eu vou falar de um óculos solar que eu recebi aqui da fabricante BBB, a linha BSG39Winner, que ele se encontra aqui na minha mão. Então ele é um modelo compacto, como vocês podem visualizar, vou até abrir a armação pra vocês, de armação compacta, tem essas extremidades aqui na parte traseira, justamente pra ficar mais fixo no rosto do ciclista, lentes em policarbonato totalmente intercambiáveis, então você tem a lente padrão preta, você tem a lente branca transparente e você tem a lente amarela. E aí junto do kit vem a bolsa de transporte e limpeza, mais o manual de instruções. Aqui como você pode visualizar, nós temos uma categoria, no caso, ele é um modelo de categoria 3, a lente preta, justamente pra ambientes solares que tem um sol mais intenso, um fator UV de proteção, assim como a lente amarela e a branca também possuem. Na lente amarela e na branca, ela é de categoria 0, o que significa isso? A categoria 0 seria pra tempo nublado, ou até possivelmente um sol de menor intensidade. E todas as três lentes possuem proteção ultravioleta para o suporte do ciclista. A fabricante BBB garante seis meses de garantia contra o defeito de fabricação do produto, né? E por se tratar de um óculos que tem armação maleável, né, que você pode intercambiar as lentes, a dica que eu dou também é você pode mandar fazer as lentes no mesmo padrão. Então você pode trocar, fazer uma lente personalizada, por exemplo, né? Ele terá total suporte. Este modelo aqui que eu estou gravando o vídeo, ele se encontra, por enquanto, à pronta entrega pra vocês. Vou deixar o link na descrição do vídeo, pra compra do produto, e o envio é imediato ou entrega aqui na loja. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.